Não pretendo Não pretendo ser o que não sou Arrogante, intolerante e antissocial Não pretendo ser o que não sou Repugnante, petulante e radical Não sou um cara preconceito ou outro com ninguém Falei só por falar sem pensar naquele instante Vou repreender o meu pensamento ignorante Sou um cara inconstante, consciente do bem Vou desentender comigo nesse instante Sou mais uma metamorfose ambulante Sou mais uma metamorfose ambulante Eu sou um homem primitivo, sou um homem maduro Com desejo reprimido que não assumo No fundo você é o resumo do que sou Eu não sinto o seu desejo alternativo A vida é sua e eu não tenho nada com isso Não vou repreender Vou desdizer tudo o que eu deseja antes Sou mais uma metamorfose ambulante Sou mais uma metamorfose ambulante Sou mais uma metamorfose ambulante Sou mais uma tetanofose ambulante Vou desdizer tudo que eu lhe disse antes Sou mais uma tetanofose ambulante Sou mais uma tetanofose ambulante Sou mais uma tetanofose ambulante Sou mais uma tetanofose ambulante